Ela veio assim, disposta a chupar minha firoca e beber leite E disse pra mim, se tu achar minha xota larga pode, pode meter no cê E disse pra mim, tô parando, se tu achar minha xota larga pode, pode meter no cê Ela veio assim, tô parando, disposta a chupar minha firoca e beber leite Pocê tá num pau, ela veio assim Pocê tá num pau, ela veio assim E disse pra mim, se tu achar minha xota larga pode, pode meter no cê E disse pra mim, tô parando, se tu achar minha xota larga pode, pode meter no cê Ela veio assim, tô parando, disposta a chupar minha firoca e beber leite Pocê tá num pau, ela veio assim 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 Pocê tá num pau, ela veio assim